Olá, eu sou a Luca e vamos embora para mais um Cada Casa um Caos, é uma série semanal, rola toda sexta-feira aqui no canal e a gente fala das dificuldades e dos méritos dos artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico, com comentários do professor e psicanalista, gente boníssima, o Mário Sérgio Picorelli e a produção e edição é da equipe da Bunker Produções. Atendendo a vários pedidos, o assunto dessa semana vai ser sobre o Maradona. Diego Armando Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960 em Buenos Aires, ele sempre foi super apegado a mãe, a Dalma Salvadora Franco, a Dona Tota, o pai Rodon Diego, a família morava na Vila Fiorito, uma comunidade bem pobre, o Maradona foi o quinto de oito filhos, o primeiro homem da prole, o pai super da correria, acordava às quatro horas da manhã, ia para a fábrica trabalhar como moedor de ossos e também era pedreiro, eu sei que assim, aqui a gente vai focar em bastante assunto atual dos últimos meses, só que assim, vou dar uma super mega geral, tá? Então com oito anos ele chegou a jogar num time que foi comandado pelo pai, inclusive as partidas valiam dinheiro, eles jogavam em campo aberto, inclusive com os torcedores assim, super bonzinhos, né? Armados, os caras ficavam armados lá, ameaçando enquanto rolava a partida, mas mesmo com esse peso todo, o Maradona disse que quando ele tava com a bola, o que ele sentia assim, na real, era mais tranquilidade. Aos nove anos ele já jogava muito, mas assim, tipo, jogava muito mesmo, né? Ele jogava absurdamente. Um dos amigos que batia uma bola no campo com ele, né? O Cariço, foi aprovado pra fazer um teste e depois que eu vi os elogios do treinador, ele falou, meu, obrigado, agradeceu, mas falou alguma coisa tipo, ó, valeu titio, mas tem um maninho, você não tá ligado, que joga ali no campinho com a gente, que esse cara me faz catacavaco, então vai lá ver. Aí o treinador, né? O Francis Cornejo ouviu o Maradona jogando e no futuro, falou, dizem que pelo menos uma vez na vida todos os homens assistem a um milagre, mas a maioria não percebe. Eu percebi. Foi aí, né, que a história do Maradona foi se transformando, ele virou uma lenda no esporte e pra muita gente o cara era realmente assim, tipo, um deus, né? Você tem uma noção, tem uma igreja, a igreja maradoniana, a religião tem um tetragrama sagrado, D10S, né, que você lê ali, dios, D de Diego e o 10 da camisa, o calendário começa a ser contado inclusive a partir do nascimento do Maradona, o AD e o DD, antes do Diego e depois do Diego. Meu, os caras levam isso super a sério, assim, tem muita gente que gosta dele e outros assim que são fanáticos, né? A capivara do Maradona é super extensa, né? Fez gol na Copa com a mão, também no mesmo jogo fez o gol do século, levantou a taça, entornou várias taças, depois ficou de boa, depois engordou, emagreceu, engordou de novo, ficava nesse looping, virou técnico, enfim, o que não falta é documentário, livro, filme, tem tudo aí sobre a carreira dele no futebol, todas as carreiras que você quiser saber dele, tem tudo aí, aqui no YouTube chove. Tem um documentário que é bem legal que é o Maradona Confidencial, vou deixar o link aí na descrição, esse é bem da hora, tem várias entrevistas legais, fala bastante sobre futebol, essa fase dele aí das drogas e afins. O Maradona é considerado um herói principalmente na Argentina e em Nápoles, né, na Itália, ele elevou o nome da cidade, né, trouxe alegria pros torcedores do Nápoles, né, que não sentiam nada parecido com o que aconteceu quando ele foi jogar, né, por eles. O time existia, o que? Mais de 50 anos e nunca tinha ganhado nada assim irrelevante, né. O PH Dragani é um amigão meu da Rádio Rock, a gente trabalha junto ali desde o final dos anos 90, ótimo locutor, comentarista esportivo, né, desses que a gente que é mais velho fala, ó, esse aí devia estar na televisão. Uma das primeiras coisas, né, quando se fala em Maradona é aquilo, quem que é o melhor, né, Maradona ou Pelé, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né. E o PH comentou o seguinte, foi um negócio bem interessante, acho que ele falou o seguinte, abre aspas, aqui no Brasil, o Maradona sempre foi comparado ao Pelé por razões óbvias, países que adoram futebol e são rivais históricos, mas os argentinos sempre se referiram ao seu ídolo como mais grande que Pelé, o PH completa dizendo, eu concordo totalmente com isso, o Maradona nunca foi melhor do que o Pelé como jogador de futebol, mas sem dúvida é uma figura mais emblemática, dramática, popular, fascinante humana do que o Pelé, quanto a isso, ele é sim maior do que o Pelé, fecha aspas. Bom, essa pergunta que o PH respondeu já animou muita mesa de bar, né, por horas, também já inflamou muitas amizades, enfim. Indo pra parte musical, né, quem gosta de Oasis sabe que os irmãos Gallagher piram em futebol, né, nos anos 90, os caras do Oasis fizeram um show na Argentina e depois foram arrastar num bar. Quem que chegou lá no bar? Maradona. E eles falaram que o Maradona subiu, assim, né, num andar privado com umas 30 pessoas. Quando eles chegaram pra tirar uma foto, o Maradona falou pro intérprete, avisa que se eles sairem com algumas das mulheres que tão aqui, eu vou atirar nos dois. Tava bauto. Aí depois deram risada, ficou tudo bem, rendeu uma foto assim maravilhosa dos três juntos. Outro crossover brabíssimo é uma foto de 81, o Maradona ali com seus 20 aninhos, né, ele com a camisa da Inglaterra e o Fred Mercury com a da Argentina, coisa linda com os caras do Queen, fotaça. Quem foi muito chegado nele era o treinador Fernando Signorini, do Nápoles, né, ele disse que, isso que ele falou, eu achei uma coisa tão interessante, assim, pra quem curte psicologia, é demais. Ele falou que existia o Diego e o Maradona. O Diego era um menino maravilhoso e cheio de dúvidas e o Maradona era um personagem que ele teve que inventar pra atender todos os requisitos do futebol e da mídia. O Maradona não podia mostrar nenhuma fraqueza. O treinador também disse que com o Diego ele iria até o fim do mundo, mas com o Maradona ele não daria um passo. A esposa que ele conheceu, né, aos 15 anos, disse que conforme os anos passavam, mais e mais o Maradona dominava o Diego. A primeira esposa foi a Cláudia Villafani, né, eles se conheceram aos 15 anos, né, se casaram, tiveram duas filhas, a Janina e a Dalma e se separaram depois de 14 anos. Ainda tinha esse rebosteio na vida pessoal, né, nos últimos anos, a treta familiar, assim, tava fervendo. Em 2019, quase que no ano passado, dá pra dizer, né, no aniversário de 59 anos, o Maradona comemorou em casa com a até então companheira, 30 anos mais nova que ele, a Rocio Oliva, né, alguns amigos e a filha de Anina, que é mais velha que a namorada. Nesse dia, a filha flagrou uma cena que deixou ela, assim, de cara. O Maradona, sentado na cabeceira ali da mesa, tomando uma cerveja e tava totalmente, assim, ausente, panguando em outra dimensão, meio que adormecido. Ela chegou a denunciar a situação nas redes sociais, dizendo que tavam matando o pai por dentro sem que ele percebesse e falou, rezem por ele. Ela postou isso no Instagram pra mais de um milhão de seguidores, mas depois deu tanta treta que ela falou, menina, vou pagar isso aqui. Ela tava colocando essa falta de cuidado toda na conta da namorada do Maradona. Ele ficou putaço, né, e postou um vídeo dizendo que não tava morrendo e que vivia muito bem porque tava trabalhando. E falou, eu sei que agora, quando a gente vai envelhecendo, se preocupou mais com o que você deixa do que com o que você tá fazendo, mandando a vinheta lá pras filhas, né. Digo a todos vocês que não vou deixar nada, não vou dar nada que conseguir na minha vida, vou doar. Fecha aspas, mandou essa. Só que adendo, o Maradona tem também aí outros seis filhos, né, que vivem na Argentina, Cuba, na Itália, isso aí de baguncinhas, né, e de ex-relacionamentos que ele teve. E as normas argentinas não liberam que os pais deserdem os filhos, independente dos desejos dos mesmos. Mas enfim, deu esse bafafá todo, mas depois eles seguiram com classe, com classe, mas as filhas e a mãe sempre com o ranço da última namorada, mas depois eles ficaram de boa, Maradona e as filhas. Eles começaram o namoro em 2014, ficaram juntos até o começo de 2020. Ela que tá naquele vídeo, lembra? Que ficou famoso, que aparece ele supostamente agredindo a namorada. Ela deu uma entrevista, depois dizendo que não teve agressão nenhuma ali, mas tem uma história forte que rolou um acordo milionário, que a Rocio assinou uma papelada concordando em nunca falar mal do ex, caso contrário, ela ia perder a bolada. Bom, eu sei que a família não deixou ela ir no velório, teguetas, teguetas mil. A morte do Maradona foi, né, um choque pra muita gente, principalmente pros amantes do futebol, né, existe uma geração de Diegos que tem esse nome por causa dele, o que não falta é tatuagem do Maradona por aí, joga no Google aí pra você ver, vai chover, tem umas bem legais e outras que, ó, no dique, passou bem longe ali da trave. O governador de Buenos Aires, né, essas informações recentes aí que a gente tem, o governador confirmou que o estádio único Ciudad de La Plata vai mudar de nome pra Diego Armando Maradona e esse não é o primeiro estádio que mudou de nome em homenagem a ele. O Napoli informou que o São Paulo também vai se chamar estádio Diego Armando Maradona, então esses dois estádios aí já tá confirmadíssimo, inclusive na Wikipédia já tá com nome diferente, né. E sabe aquele famoso gol do século feito pelo Maradona na Copa de 86, que também ficou muito conhecido pela narração super bonita do uruguaio Victor Hugo Morales, né. Essa narração é o que eu acho, assim, a coisa mais linda, achei emocionante. Mas ele falou que ele morria de vergonha e o motivo pra ele rejeitar por tanto tempo essa narração é por ter considerado muito emocional, pouco descritiva. Ele ficou tão mal com a morte do Maradona que ele tá pensando de uma outra maneira, assim, sabe, ele tá sentindo mais amor pelo que aconteceu. Sobre o possível último vídeo em vida do Maradona, o momento foi bem bonito, assim, né, foi gravado durante uma caminhada no lugar onde ele se recuperava da cirurgia no cérebro, o menino, sei lá, devia ter uns dois aninhos ali mais ou menos, né, tava com a mãe, viu o Maradona, chamou e na hora o Maradona dá um tchauzinho ali de volta, o menino fica todo feliz, fala, Maradona me deu oi, sabe assim, então é uma graça. E unanimidade no futebol, a gente sabe, é coisa rara, né, mas infelizmente a gente viu isso aí no dia 25 de novembro, né, de 2020, com a morte por ataque cardíaco do Maradona aos 60 anos, praticamente todos os times e torcedores do mundo fazendo homenagens super respeitosas. Ele foi enterrado no cemitério da Bela Vista, né, que fica na periferia de Buenos Aires, onde também estão enterrados lá os corpos dos seus pais e a justiça proibiu a cremação por causa da espera de várias ações de possíveis filhos. Sobre a herança, a estimativa, assim, é que ele deixou mais ou menos, assim, ó, por cima, dois bilhões e meio de reais. A casinha ali é dos 500 milhões de dólares. Em 2005, num programa que ele apresentava, né, uma vez ele se entrevistou e perguntou, se tivesse que dizer umas palavras aí no cemitério a Maradona, o que você diria? E aí ele mesmo respondeu, obrigado por ter jogado futebol, porque é o esporte que me deu mais alegria e liberdade, é como tocar o céu com as mãos, obrigado bola. E ele finaliza, né, eu colocaria na lápide, graças à lapelota. E essa frase foi colocada na sua lápide. Bom, depois do que a gente viu aí, né, sobre o Maradona, fica aquela pergunta, né, como que a gente pode entender, psicologicamente falando, né, a paixão às vezes cega, né, do torcedor pelo futebol, que é uma coisa que envolve tantas pessoas quando entra nesse assunto. Vamos saber, assistindo agora o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Luca, hoje você pula do som do rock para o som das arquibancadas, trazendo o grande jogador Diego Maradona, e me pergunta, como se explica a paixão, às vezes cega, dos torcedores pelo futebol? Vocês acreditariam se eu dissesse que nós, individualmente, somos uma pessoa, mas que sobre a influência de um grupo, podemos ser outra pessoa completamente diferente? Eu vou dar um exemplo de como somos diferentes em grupo. Há muitos anos atrás, eu frequentava uma academia X de musculação. Um dos alunos chamava a atenção, era um senhor aparentemente rico e visivelmente arrogante. Chegava acompanhado por dois seguranças, um personal trainer e não conversava com ninguém. Certo dia, por ocasião da copa, demos uma pausa no treino para assistir a um jogo importante. Em frente à televisão estava um faxineiro, que parou de trabalhar, os professores, alguns alunos e esse senhor. O faxineiro, em algum momento do jogo, fez um comentário qualquer que o senhor concordou. E em seguida veio um gol. Para minha surpresa, o senhor arrogante, tomado pela alegria do gol, abraçou fortemente o faxineiro. Hã? Foi assim mesmo. Viram como somos outra pessoa quando pertencemos a um grupo? No caso aqui, o grupo da Copa do Mundo. Em condições normais, esse senhor jamais abraçaria o faxineiro. É impossível vivermos fora de um grupo. Os grupos, como sabemos, podem ser variados. Sindicalistas, militares, religiosos, um clube e seu time, etc. A paixão das pessoas pelo futebol é um processo de alienação, que nos projeta para dentro de um time e dele esperamos pertinência, segurança e esperança de vitória. Como se dá esse processo de escolha de um time de futebol? Primeiramente, sobre a influência de alguém que admiramos, somos apresentados a um time. A adesão a esse time é um processo de identificação com tudo o que o envolve. As cores, os jogos, o tempo de existência, a galera que pertence a esse time, a organização. Sabendo que ao escolhê-lo, abrimos mão de outros times. Depois disso, fazemos um outro tipo de identificação, dessa vez com os nossos colegas torcedores, o que dá uma ilusão de irmandade e que as diferenças sociais, raciais, econômicas e culturais ficam aplainadas. É como no exemplo que citei do senhor arrogante que abraçou o faxineiro. Ao aderir a um time, alienamos a nossa consciência e a nossa individualidade em prol de um pensamento coletivo. É essa a cegueira da paixão pelo futebol. Sozinho, talvez, alguém não espancasse um torcedor do time contrário. Mas alienados ao grupo, podemos fazer coisas terríveis. Para entender melhor os fenômenos de grupo, assistam ao episódio do Bob Marley. Um abraço a todos. E aí, curtiu? Se você também gosta de psicologia, biografias em geral, então chega mais com a gente aqui, já curte, se inscreve no canal e passa pra frente. Manda pelo WhatsApp ou da forma que você quiser. E vamos somando aqui a nossa comunidade do Cada Caso, um caos. Beleza? Valeu demais. A gente se vê semana que vem. Valeu. Me segue no Insta, Luca89FM. Beijo.